Olá, bom dia gente! Tô dentro do carro, acabei de chegar no meu curso, são 7h30 E hoje é o nosso quinto dia, primeiro dia de proteína e legumes, eu tô muito feliz com isso Então eu preparei meu café da manhã ontem, tá? Porque meu horário já sai muito cedo Eu vou... vou mostrar pra vocês Vou comer meu café da manhã no carro, é uma crepioca com duas claras, uma colher de tapioca Aí eu faço a crepioca e depois recheio Recheio com presunto, queijo branco e orégano e um pouquinho de cottage, tá? E como eu não sei o curso, eu troquei de curso, eu não sei quais são os meus horários Eu vou mostrar logo meu lanche, minha colação antes do almoço, que são duas claras de ovos A gema derreteu, eu adoro gema mole, mas só tem uma gema aí, tá gente? Eu tirei a outra E eu volto no meu almoço, até lá Olá pessoal, acabei de chegar em casa do meu curso E eu não consegui filmar o meu almoço lá no refeitório, porque tinha muita gente Era meu primeiro dia no curso e eu fiquei com medo de sacar o celular ou a câmera Então eu tirei uma foto e vou comentar sobre o meu almoço, tá? Então, eu... aí tem um fricassê que eu fiz com ricota, tá? Essa marmita já estava pronta na geladeira da dieta low carb Então aí tem milho e ervilha que não pode nessa dieta, mas o resto tudo pode Então tem brócolis, couve-flor, cenoura e vagem E agora eu vou comer meu lanche, fazer meu lanche da tarde, minha próxima refeição Que é iogurte desnatado, dessa vez eu não botei leite Eu preparei ontem, então eu botei chia, a chia já está bem gordinha E é isso, esse é o meu lanche Agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre o nosso dia de hoje Que é a inserção de legumes Hoje é proteína e legumes, amanhã é só proteína Então hoje você pode comer todos os legumes, exceto os feculentos, tá? E as leguminosas também, exceto então batata, arroz, milho, ervilha, lentilha, feijão Ou mesmo a quinoa, tá? Não se preocupa que a partir, quando a gente completar 60 dias Eu já vou começar a introduzir esses alimentos devagar, tá? E o que é o feculento, gente? No primeiro dia eu dei uma informação errada pra vocês Eu falei do aipim, que pode comer, e nananã E falei que tem uma controvérsia Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim Eu fui pesquisar isso E eu dei informação errada pra vocês O que é que são feculentos? As hortaliças feculentas armazenam reserva nos seus órgãos subterrâneos Na forma de amido, seu principal componente A batata, mandioca, batata doce, inhame Ou tarô, tarô, não sei como se pronuncia esse legume Cará ou inhame É o inhame verdadeiro que tá escrito aqui E mandioquinha, salsa, são as mais comuns Então, gente, todos esses alimentos Não podem até a gente completar 60 dias Então, hoje eu errei, né? Hoje eu errei, comi tapioca no meu café da manhã Errei hoje Mas, ó, se você errar, não se preocupe Amanhã é nosso dia de proteína Recomeça, você Não precisa se preocupar Ah, errei, não vou emagrecer Não, você vai emagrecer, tá? Não se preocupa, recomeça Não olha pra trás E segue em frente Então é isso, gente A gente se encontra na minha próxima refeição Ah, antes que eu me esqueça Hoje eu emagreci Na minha primeira fase, né? Me pesei hoje de manhã Eu emagreci 2 quilos Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz E a partir de agora A gente começa a emagrecer Assim, a nossa meta é 1 quilo por semana, tá? Se você emagreceu mais do que 2 quilos Ótimo Você foi além do esperado Se você emagreceu menos de 2 quilos Não se preocupe, tá? Foca agora no futuro Tá? 1 quilo por semana Tá bom? E a gente se encontra daqui a pouco Até lá Oi, gente Ainda não é minha janta Vou treinar agora Antes que a preguiça tome conta da pessoa Entendeu? Não dormi direito Tô meio cansada Mas eu vou treinar O meu treino de hoje é esse aqui, ó Vou te mostrar Agachamento com salto Vamos lá? Eu vou começar 2, 1 Agachou? Saltou Agachou Saltou Agachou Saltou Lógico Mas você não pode me acompanhando Dá pra eu treinar junto com a câmera Daqui a pouco eu volto Que eu vou conjugar 2 treinos hoje Até daqui a pouco E terminei Hoje foi difícil, hein? Tava cansada Fiz essa série 3 vezes Com intervalo de 1 minuto Não aguentei fazer 30 segundos Eu... Acabou, né? Quem não tá entendendo isso Os vídeos tem 5 minutos normalmente Eu volto o vídeo do início E recomeço Faço mais uma vez Hoje eu fiz 3 vezes O intervalo de 1 minuto Ai... E agora eu vou fazer abdominal, gente Não descansa Coloca... O link tá aí no vídeo agora Que eu vou botar no link aí De abdominais Não deixa a preguiça tomar conta Não deixa o cansaço tomar conta Entendeu? Só consegue quem é forte Bora Aquela que tem o lado bom e o lado ruim O lado bom fica Ah... Tô ruim Muito bom com essa rada Aí o outro lado vem Não, bora, bora Eu posso botar pra cima Então vamos lá Eu vou fazer esse treino aqui Os abdominais Tá Oi, gente Acabei de finalizar uma gravação agora Sobre chás Que vai oar quinta-feira Um programa especial Sobre chás milagrosos E olha que mesa linda Muitas tentações Mas estão firme na dieta Meu jantar Meu jantar vai ser aqui, ó Os frios Presuntos Vários tipos de presunto E coloquei queijo branco ali, ó 2% de lactose E... Sem gordura E eu me despeço aqui E te encontro amanhã Firme na dieta, hein? Tchau! 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 Tchau!